Neste domingo, dia 10 de maio, será comemorado o Dia das Mães. E muitos filhos querem presentear suas mães fazendo suas compras pela internet. Eu converso agora com a Marina Lima, gerente do PROCON aqui de Coromandel, que dá algumas dicas de como proceder durante essas compras com segurança. No próximo domingo, dia 10 de maio, é comemorado o Dia das Mães. E muitas pessoas preferem fazer suas compras online. Mas sempre é necessário muita atenção na hora de efetuar essas compras, para que depois o consumidor não tenha problemas futuros. Segue então algumas dicas para o consumidor que prefere fazer sua compra pelas lojas virtuais. A primeira delas é que o consumidor deve fazer essa compra por site que ele já comprou, que ele conhece e que já recebeu o produto. Verificar nos sites, sempre, endereços, CNPJ, telefone de contato, para verificar então a idoneidade dessa empresa. Dar preferência às compras através do cartão de crédito. E guardar todos os comprovantes referentes a essa compra. Por fim, gostaria de acrescentar que, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem sete dias para troca ou devolução do produto. Portanto, se você teve algum problema, se você é consumidor que comprou pelas lojas virtuais, teve algum problema com a entrega ou com a troca, procure o PROCON pelo telefone 3841-3756 ou mesmo pelo e-mail, que é o PROCON arroba corobandel.mg.gov.br.